Muito barbada, muito barbada. Muito barbada e aí, gurizada. O cara gasta mais pomado do que indo pra botar o microdermal. Por isso eu digo, TKTX. Não, você só vendi, cura. Até tinha aquela tua que vendia. Uma delícia. Me marca aí onde tu quer, vou te dar uma espelhinha. Fica aí, fica aí. Marca aí onde tu quer. Não pode pegar a bolsa do olho. Belezinha. O que é bolsa do olho? Isso aqui é a bolsa do olho. Ah, não, 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 não. Deixa eu ver. Que trouxa. Ai, eu não sei. Olha, Zé. Eu acho que tu quer, bota onde quer, eu digo onde dá. Acho que aqui assim, ó, para aí. Bem no cá, porque tu vai botar os três depois. Bem aí. Aí? Fechou, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou mais aqui. É que tu vai botar três, não, na bolsa do olho não, mais pra baixo. Aqui não, aqui? Isso aí, então. Aí. Não vai doer, te senta. Não vai doer. Não vai doer, não vai doer. Vai, olha. Deiga. Ah, deitar? Claro, do que obrigado. Vou dormir, galera. Dá pra levantar aqui? Dá. Dá. Dá porque é muito grande, você não te alcança, vai. Você não faz carinho, tá parecendo filmado. Tá barbado. Segura aí. Aperta aqui daí. Oi? Aperta aqui daí. Tá sentindo? Mentira, o que tu tá fazendo? Já tá até pronto, meu filho. Não, 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 não. Mentira. Não tô sentindo nada, nada, nada. Tu nem tá enfiando. Já tá quase comigo. Mentira. Não saiu nem sangue. Sem sangue. Pronto, meu bem. Ah, mentira. Então pode colocar o outro. Olha. Olha. Pode colocar o outro. É mentira, é mentira. É mentira. É mentira. É mentira.